Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra para você e essa palavra está em Provérbios, no capítulo 23 e no versículo 13. Acompanhe essa palavra. Não retire a disciplina da criança, porque, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fastigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. Estamos vendo aqui um conselho do rei Salomão. Ele aconselhando os pais a corrigir os filhos. Salomão estava ali naqueles dias observando crianças rebeldes, crianças que não mais obedeciam seus pais. E aí ele chama todos e começa a aconselhá-los. E Salomão, ele diz, olha, pode corrigir os vossos filhos com a vara. Aí vocês vão dizer para mim, então você apoia a espancar a criança, o Ender? Então você apoia a bater na criança? Esplancar, não. Mas os pais têm que ter autoridade sobre os filhos, ensinar os filhos quem é que manda dentro da casa. Hoje nós temos aí as crianças que elas é quem manda nos pais. Os pais não podem hoje bater, não podem corrigir os filhos da forma em que eu e talvez você que está assistindo esse vídeo foi corrigido. E nem por isso nós viramos gente ruim, nem por isso nós viramos pessoas abolidas da sociedade. Salomão, ele pediu para que os pais mostrassem para as crianças quem é que mandava. E aí ele disse, para que a tua alma não queima no inferno. Ele não está dizendo de um inferno de fogo, de labaredas, cheio de demônios. Não era esse inferno que Salomão estava dizendo. Ele estava dizendo do inferno problemas. Do inferno dentro de casa, familiar. Porque uma criança que ela não conhece correção, uma criança que não conhece a autoridade dos pais, quando ela vai crescendo, ela vai tornando a vida dos pais um inferno. Um inferno nos vícios, na rebeldia, no desespero. Sai e não dá satisfação para onde vai. E é esse inferno que Salomão estava dizendo. Não é um inferno de fogos, de um monte de espetos espetando o corpo. Não é nada disso. Ele está falando do inferno, de situações complicadas dentro de casa. Aonde que você, se você não começar a corrigir os teus filhos, no momento em que você ainda tem esse poder, quando você acordar para a vida e tentar corrigi-lo, não terá mais chance. Você não conseguirá, porque ele, a criança, ou o jovem, ou o adolescente, vai dizer, você não tem mais poder em mim. E aí que a sua vida vai tornar-se um inferno, porque você vai tentar corrigir coisas de criança em um adolescente, ou talvez em um jovem, e você não vai mais conseguir. Aí você vai dizer, não sai mais na noitada. E ele vai sair, porque ele não conheceu domínios quando era criança. Eles não conheceram regras quando eram crianças. E aí, meu amigo e minha amiga, você vai viver o inferno da desobediência. Você vai viver o inferno da rebeldia dentro de casa. E você não terá mais chance de mudar isso. Então, Salomão, ele disse, pode corrigir os vossos filhos, sim. Mostre para eles quem é que manda. Mostra para eles que, se não for vocês, eles não comem. Se não for vocês, eles não vestem. Começa a mostrar para eles que é vocês que dão a eles comidas, e morada e dormida, e que é vocês que dão a eles as regalias a qual eles têm. E Salomão, ele teve que chamar os pais naqueles dias e mostrar para os pais algo que os pais estavam perdendo domínio. Se Salomão está dizendo isso aqui, é porque naqueles dias os pais também estavam vivendo o que muitos pais estão vivendo hoje. Ou você coloca regras e limites dentro da sua casa, enquanto há tempo. Caso contrário, meu amigo, você vai lamentar amargamente daqui a uns anos. E o pior de tudo é que vocês vão dar muito trabalho a pastores. É que vocês vão estar levando fotos dos seus filhos para pastores orar. Vai estar levando fotos de vossos filhos para campanhas. Para muita gente orar, que aí você vai estar chorando o que era para o teu filho estar chorando hoje. Porque enquanto você tem tempo, corrige-o hoje ainda. Você pode vê-lo chorar, você vai corrigir. Hoje você não vai usar celular, não vai usar internet. Hoje você não vai jogar videogame, não vai fazer isso e não vai fazer. E aí o seu filho vai chorar, porque você vai estar tirando aquilo que ele mais ama. Mas é melhor você corrigi-lo hoje. Hoje é melhor você vê-lo chorar hoje, do que no amanhã você estará chorando por ele. Você estará levando fotografias dele para pastor orar. Você vai estar levando peças de roupas para pastores orar. Aí, meu amigo, é muito tarde. A essa altura é tarde, porque talvez o seu filho já está com o seu nome restrito na justiça. Não vai ser mais um homem na sociedade para conquistar um trabalho digno. Porque o nome já vai estar fechado na justiça. Ele ou ela. Então, meu amigo e minha amiga, em nome de Jesus, abraça essa palavra de Salomão. Abraça a palavra de Deus e faça o que tem que ser feito enquanto é tempo. Porque senão, você que vai chorar o que o teu filho deveria chorar hoje. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.